Cinema é na Bandi, com Cine Chevrolet, que vai fazer das noites de sexta o seu melhor programa. Drácula, de Bram Stoker. Bem-vindo à minha casa. Temos o poder de Cristo. Drácula, de Bram Stoker, com Anthony Hopkins, Ken Rivers, Wynonna Ryder, Gary Oldman, inédito, em julho, na Pant. E no dia 28, de Francis Ford Coppola. Bem-vindo à minha casa. Drácula, de Bram Stoker. Com Gary Oldman, Wynonna Ryder, Anthony Hopkins, Ken Reeves. O melhor programa das noites de sexta é o Cine Chevrolet. O que é o Cine Chevrolet?